Shalom! Bora hoje aprender a fazer os nós do Tzitzit, né? Ou, nesse caso, hoje nós vamos aprender a fazer os nós do Talit, que é o mesmo procedimento, tanto o Tzitzit como o Talit. Gente, detalhe, será ensinado aqui, nesse vídeo, a forma Askenazi, tá? Bem claro para você entender, é a forma Askenazi. Tem diferença entre Askenazi e Askenazi? Sim! Tem diferença entre Askenazi e Askenazi. Então, aqui já está pronto, né? Já botei aqui. São quatro fios, são quatro fios, e você pode olhar aqui, ó. Tem um fio, ele é inteiro, na verdade, totalmente inteiro, esse aqui é maior, principal, que a gente vai usar ele para fazer as voltas, fazer as voltas. Esse é o fio principal que a gente vai fazer as voltas. Então, são quatro fios que se tornam, na verdade, oito aqui, entendeu? E como é que a gente faz? A primeira, a gente faz, não é no Abraha, a gente só fala, Lechei, Mitzvah, Tzitzit, e Zew, acabou, é só isso. E como é que a gente faz? Então, a gente alinha eles, de preferência, tudo juntinho, como vocês estão vendo aqui, ó. Os dois, que é dois, não, é um só, se torna dois, como eu disse, né? Ele é maior. E os outros três, que fica três para um lado, três para o outro, né? Que também se torna um seis, também tudo juntinho. E como é que será feito? Bora lá? Vamos lá. Como eu disse, a princípio, você vai pegar o quê? Aqui, ó. Vai fazer dois nós. Dois nós. Stein. Dois nós. Faz do seu maneira ali, ó. Um, errado. Stein. Um e dois. Aperta ele. Não precisa apertar com muita força, não precisa fazer muita coisa, tá? Então, esse é o princípio do início, e nós começamos a fazer os nossos nós do Tzitzit. Agora nós vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Nós vamos fazer verdadeiramente as voltas. Repetindo. É a forma askenaze, tá bom? Quantas voltas você faz da primeira vez? São sete voltas o que você vai fazer. Sete voltas. Vamos embora lá comigo? Vamos lá? Então, ó. Bem pertinho. Ó. Ó lá. Errado. Não. Um. Um. Dois. Stein. Três. Shalosh. Quatro. Arba. Cinco. Arba. Ramesh. Melhor dizendo. Seis. Shesh. E sete. Finalizou. Pega aí. Sete. Voltinhas. Vamos lá. Segura aí bem firme, ó. Aqui. Tá? Você separa novamente eles. Separa, ó. Ficou quatro para um lado. E quatro para o outro. Um grande. Aqui. Você vai pegar aí. E um a parte do grande para o lado de cá. Vê cedo, hein? Segunda parte. Vou dar mais dois nós. Dois nós. Bora lá. Não precisa fazer com muita força. Como eu disse, ó. Ó. Um. Dois. E agora, Joshua? Agora você vai. Dar mais nós ainda. Vai pegar o fio principal. Que eu mostrei para vocês. Fio principal. Aqui. Junta tudo. Aqui, ó. Na mão. Ó. Junta tudo. Tem que ter paciência. Tem que ter calma. Ó. Junta tudo. E vamos de novo. Quantos não agora? Quantas voltas agora? Não é mais sete. Agora são oito voltas. Vamos lá comigo? Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Percebem? Ó como é que está ficando. Sete e oito. Ok? Você vai fazer o mesmo procedimento. Separa eles. Novamente. Quatro e quatro. Eu faço sempre assim. E faz o que agora? Mais dois nós. Mais dois nós. Bora lá. Mais dois. Acabou? Não. Lô, lô, lô. Não acabou. Mais dois. Aperta. E agora, Joshua? Você vai fazer Mais É aqui, ó. Fio principal. Você vai fazer Agora, não mais sete. Não mais oito. Mas vai fazer onze voltinhas. Vamos lá? Onze voltinhas. Me lembra um dia que alguém me pediu como é que fazia? Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze voltinhas. Aí. Mesmo procedimento. Separa. Separa. Quatro. Três. Vamos lá. Pega. Calma. Dois. Três. O fio principal. O outro lado também. Eu faço sempre assim. Pode ter outra maneira de fazer? Esse é a maneira. Ó. Vamos lá. Mostra aqui. Minha assistente. Como tá ficando, ó. Descêder. Vamos dar mais duas voltinhas. Vamos lá. Uma. Duas. Voltinhas. Acabou? Não acabou. Tem mais? Tem mais. Vamos lá. E agora? Quantas voltas temos que dar? Temos que dar. Agora nós vamos dar as últimas voltas. Deixa eu apertar melhor aqui. Descêder. Vai ficar. Perfeito. Se você vai fazer pela primeira vez. E vê que não ficou bom. Não é problema. Desmancha. E faz de novo. E agora? Quantas voltas agora? Hanna? Quantas voltas? Treze voltas. São três. Toma um ar comigo e contava. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E... Treze. Faz o que agora? Mais dois nós. Dois. Vamos embora. Já fiz tantos. Mais dois nozinhos. Descêder. Um. E... Dois. 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 E agora? Yoshua. Agora, meus amigos. Está pronto. Olha aí, olha aí, ó. Ó. Como é que ficou? Entendeu? Só apertar um pouquinho mais aqui, se quiser. Vai depois. Esse talite que eu tenho é para honra ao Shabat. Então, eu uso só para o Shabat. Estou colocando os fios especiais dele, que são mais grossos, para Shabat. Mas, você pode botar os teus fios, que você tem, o teu gosto, né? Qual mais que nasce esse aqui? Sete, oito, onze e treze. Então, Balu e Achei, que está aqui. Espero que você tenha gostado. Dá teu joinha aí. Coloca o teu comentário aí. E compartilha esse vídeo. E se inscreva também, se você está chegando aí para a primeira vez no canal. Então, Shalom, Shalom e um grande abraço a todos.